O Lula está vindo com a ideia de emplacar a moeda comum da América Latina, uma moeda que seria a mesma no Brasil e em outros países, o peso real, que seria usado em toda a América Latina. Isso tem alguns problemas muito sérios. Por quê? Porque, ao contrário da Europa, que também aplicou uma moeda comum nos países de lá, aqui na América Latina, a norma é países com inflação descontrolada, com moeda totalmente fora de controle. Então, é uma situação totalmente diferente. Lá na Europa, que a maior parte dos países é tudo certinho e coisa e tal, já tiveram um trabalho danado para conseguir fazer o euro funcionar, aqui na América Latina, onde a maior parte dos países não tem controle sobre a moeda, adivinha o que vai acontecer? Não é coisa boa, não. Vamos entender esse daqui. Essa notícia foi sugerida por Crypto, Eder Senna e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, aqui tem a notícia no site bitcoin.com, que a vitória do presidente eleito Lula no Brasil pode trazer de volta a moeda comum para a América Latina. Isso é algo que realmente o Lula já falou durante muito tempo. Verdade seja dita, o Paulo Guedes, lá no começo do governo Bolsonaro, também chegou a falar sobre uma moeda comum e coisa e tal, mas logo abandonou essa ideia. E qual que é o problema dessa moeda comum? Primeiro, qual que seria a vantagem dessa moeda comum? Sim, tem vantagem. Não é também só problema, não. Qual que seria a vantagem? Você estimularia o comércio entre os países da América do Sul. Você não precisaria mais, quando fosse... Bom, no Paraguai não precisa. No Paraguai você pode usar, pelo menos ali em Cidade Leste, você pode usar real diretamente. Mas, assim, em todo o resto da América Latina você poderia viajar com a mesma moeda aqui do Brasil. Isso facilita trocas, facilita o comércio. Então, nesse ponto, isso é positivo. Mas qual que é o problema disso daí? Qual que é o grande problema que é muito pior do que essa facilidade que você ganharia? É o problema que a Europa enfrenta ainda com o euro. Alguns países estão acostumados a emitir dinheiro para bancar as despesas do governo. Muitos países têm isso. Argentina tem isso. Venezuela tem isso. Vários países da América Latina têm problema com governos gigantes. E daí o governo precisa imprimir moeda para se manter. E lá na Europa você tinha esse problema também. Você tinha esse problema na Grécia, tinha esse problema em alguns outros países. Mas lá na Europa a maior parte dos países tinha uma política monetária comportada. E mesmo assim eles tiveram muitos problemas. Tiveram que fazer um monte de controles, um monte de coisa, para evitar que a coisa desande totalmente. Aqui na América Latina, até onde a gente sabe, o Brasil tem uma política, está neste momento com uma política monetária bastante razoável, inflação controlada. Alguns outros países menores também, mas dos países grandes, o México, o Argentina e coisa e tal, o México também está razoavelmente bem. Mas a Argentina, o Chile, Colômbia, Peru, as outras economias grandes aqui da América do Sul estão todas com problema de inflação, estão todas emitindo dinheiro loucamente. Ou seja, você tem um problema que não tem como fechar a conta. Uma coisa é se você tem um continente inteiro com alguns probleminhas, alguns países pequenos que têm problema, como é o caso da Europa. Mesmo assim lá, vocês lembram, né? A crise da Grécia foi uma crise feia lá, quase derrubou o euro lá na Europa. Mesmo assim, foi complicado. Aqui na América Latina, fazer essa moeda comum vai ser uma dor de cabeça enorme. E sim, existe isso. O ministro da Argentina disse que o Lula apoia a criação de um banco central regional. Ou seja, o banco central regional, para quem não entendeu isso daqui, é uma moeda regional. Ou seja, o banco central brasileiro é quem controla o real. Eles querem fazer agora um banco central da região da América Latina como um todo. Ele que vai controlar essa emissão de moeda. E adivinha, como vai precisar emitir moeda sempre, porque tem alguns governos que não fazem o controle da emissão, que gastam mais do que arrecadam, você fatalmente vai ter inflação nessa moeda. Ou seja, qual que é a expectativa da Argentina? A Argentina, ela está com um problema enorme com a moeda dela. Por que esse problema é enorme? Porque o governo gasta demais. O governo lá é muito grande, gasta muita coisa, e a arrecadação é muito pequena. A economia argentina ficou muito pequena, principalmente depois das medidas absurdas do Alberto Fernandes na época da pandemia. Só que, se você pegar a Argentina como um todo, ela é menor do que São Paulo aqui no Brasil, em termos de economia. Então, se diluir isso com o Brasil, acaba que fica um negócio meio termo para os dois. A expectativa dos argentinos é essa. Ah, não, vamos fazer um acordo aqui com a mesma moeda? Por quê? Porque para o Brasil vai aumentar a inflação só um pouquinho, e na Argentina vai reduzir a inflação muito. Em compensação, a gente aqui com o imposto vai estar pagando. Vai ser um novo Nordeste no Sul do Brasil. Vamos estar pagando todos nós mais impostos para bancar uma região deficitária em termos de governo. Com governo exagerado, com governo muito grande nessa região. Então, é uma coisa péssima. Eu espero que isso não passe. Sinceramente, acho que é ruim. Como eu disse, não estou dizendo que só tenha coisa ruim, não. Tem coisa boa. A coisa boa, como eu falei, facilita o comércio na região como um todo, garante um bloco com peso para negociação frente a outros países. Isso é uma coisa positiva para negociar com a Europa, negociar com os Estados Unidos, negociar com a China, com qualquer outro país. Mas o problema todo é esse. Como você vai ter o controle, como vai faltar o controle do gasto, como os países sul-americanos todos têm essa ideia de que há governo paternalista, governo tem que fazer tudo. Uma coisa é um governo na Europa ser paternalista. Por quê? Porque o Estado já é desenvolvido, já tem uma economia muito forte. Aí o país resolve dar muitos serviços para a população. Isso é ruim. Isso prejudica também muitos países na Europa. Mas não é uma catástrofe. Aqui na América do Sul, a economia é pequena, a produtividade das pessoas é pequena. E ainda assim o Estado insiste em dar um monte de coisa, em garantir um monte de coisa, que não consegue garantir no final das contas. Só prejudica todo mundo sem dar nenhuma vantagem em seguida. Mesmo se desse, é o que eu falo. Mesmo lá na Europa, esse tipo de coisa faz mal para as economias europeias. Não é à toa que os Estados Unidos são muito mais fortes economicamente do que a Europa. Justamente porque os países na Europa insistem nesse modelo de democracia social, de neoliberalismo, de ajudar as pessoas e coisa e tal. Não. O Estado tem que ser o mínimo possível. Mesmo lá, é prejudicial para eles. Mas lá, como eles são ricos, é prejudicial, mas não chega a ser uma catástrofe. Aqui na América Latina, é a catástrofe que a gente vê aí acontecendo. O Brasil está melhorzinho. Porque o Brasil conseguiu fazer algum controle monetário. Evitar que o Estado crescesse demais. E agora, justamente, pode pagar o preço disso, justamente transferindo essa riqueza para a Argentina e outros países. A gente sabe que é o pessoal da Argentina que está com mais ânsia disso. Por quê? Porque a carreira lá da esquerda argentina está chegando no final. É muito pequena a chance, tanto da Kirchner quanto do Alberto Fernandes, conseguirem eleger ano que vem. Ano que vem já é a eleição na Argentina. A inflação está enorme. As coisas estão muito ruins. O povo argentino está reclamando muito da economia por lá. Então, qual seria a alternativa para o governo argentino continuar tendo uma sobrevida? Se conseguir fechar um acordo com o Lula... É aquilo que eu falei para vocês. Eu falei um tempão. Por que o Alberto Fernandes não desistiu ainda do governo? Ele já viu que não consegue nada mais lá. Não desistiu porque ele estava esperando a eleição do Lula. O Lula eleito vai tentar agora fechar esse acordo. Isso poderia salvar a Argentina ano que vem. E não é só na Argentina. A gente sabe também que a Venezuela está passando por maus bucados, a Colômbia, o Peru, todos esses países que tenderam para a esquerda estão com problemas agora. Inflação crescendo, investimentos indo embora. O Chile também. O Chile tem a vantagem de que ele está um pouco melhor do que o resto. Por quê? Porque ele saiu de um ponto mais alto. Ele é o único país considerado com nível desenvolvido na América Latina. Mas mesmo o Chile está decaindo muito rápido. Se você pegar pela classificação de risco, o Chile já não pode mais ser considerado um país desenvolvido. já voltou a turma aqui do terceiro mundo. Então, tem vários países na América Latina. E, curiosamente, todos eles porque a receita da esquerda. Aí todos eles estão pensando que aproveitada a riqueza do Brasil, justamente por ter tido uma política econômica mais contida nos últimos anos, para enriquecer esse pessoal, para livrar os governos de esquerda. Isso é ruim por dois aspectos. É ruim, primeiro, porque nós, brasileiros, vamos ser prejudicados. O nosso dinheiro vai lá para o exterior. Caracas vai ter um metrô de primeira linha. Antes de Belo Horizonte conseguir expandir o dele. Mas, não só isso. O que eu vejo de pior nessa história é que isso vai dar uma sobrevida à esquerda latino-americana. Ou seja, o Brasil vai acabar usando a riqueza conquistada pelos poucos anos que ficou aqui independente da esquerda, que se livrou dessa sina esquerdista latino-americana para ajudar o resto da América Latina. E o pior, fazendo essa primeira integração monetária, isso pode abrir caminho para outras integrações militares, políticas e coisas e tal, que seriam ainda mais graves. Ficaria ainda mais difícil a gente tirar a esquerda do poder. Por que? Hoje, o grande bastião da esquerda no Brasil é o Nordeste. Eu não estou acusando o Nordeste de nada direito, do pessoal lá votar como ele quer, mas o resto do Brasil ainda tem uma visão mais capitalista, uma visão mais orientada ao mercado. A América Latina não, a América Latina está toda cada vez mais à esquerda. Então, assim, a gente ia ganhar um monte de Nordestes para se preocupar a partir daqui. E aí é aquela dura realidade, né? Como sair desse ciclo? Não vai ser uma coisa fácil, não, né? Olha só, o Mantega está falando que o Lula poderá negociar 200 bi além do teto de gastos para 2023. Olha só, eles já estão falando em aumentar a despesa ano que vem e imprimir dinheiro. Lembra? Lembra aquela acusação toda de que o Bolsonaro estourou o teto de gastos em 2022, que estava dando auxílio Brasil, aquilo ali foi 50 bi. Foi 50 bi que o Bolsonaro extrapolou esse ano para dar o auxílio Brasil de 600 reais. E agora eles querem 200 bi a mais ano que vem para manter o auxílio. Espera aí, mas se for manter o auxílio não era só botar mais 50 bi, né? Não, é aquilo que eu falei para vocês. Eles estão querendo furar o teto de gastos, dizendo que é para auxílio Brasil, aumentar salário mínimo, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas não, eles querem isso tudo para ajudar os amiguinhos da América Latina. É isso que o Lula pretende fazer a partir do ano que vem, né? Coincidência ou não, depois da vitória do Lula, o mercado passou a rever a expectativa de inflação para cima esse ano. Durante 17 semanas, a gente sempre fez notícia que, ah, não, de novo, o mercado reduziu a inflação, achou que ia ser 8%, em torno de 8%, 8,9% que começou. Aí foi caindo, já estava em 6,60%, agora foi para 6,61%, aumentou um pouquinho. Foi caindo, 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 Lula ganhou, aumentou um pouquinho, né? E, lógico, evidentemente isso daqui ainda não é resultado do que o Lula está fazendo, porque o Lula não fez ainda nada, mas é aquele negócio, também existe inflação por antecipação, como a gente falou. Se você sabe que vai entrar um governo que vai avacalhar a economia, o seu interesse é subir os preços de forma prévia, né? Porque você se protege dessa forma, você evita perder dinheiro. Então, eu acho pouco provável que isso aqui possa ser creditado ao Lula ainda, mas eu não estranharia que a inflação agora, nesse resto de ano, acabasse subindo um pouco mais depois dessa história toda, né? Enfim, é uma notícia realmente triste e um ponto importante de avisar aqui, né? Esses 200 bi a mais fora do teto de gastos, como eu falei, isso daí, por que o Mantega falou que o Lula pode pedir isso daqui? O Lula pode pedir isso, segundo o Mantega, porque a economia do Brasil suporta, o Brasil está bem, a economia do Brasil está bem, o Brasil suporta, pode pedir 200 bi além do teto de gastos. Olha que coisa, né? É aquele negócio. Primeiro que não, o Mantega errou a condução econômica dele no governo Dilma, foi o que causou a tragédia do governo Dilma, e agora está querendo de novo entrar com o tripé econômico aí. Não, porque pode imprimir dinheiro que não tem problema, não sei o que lá e coisa e tal. Não tenha dúvida que do aspecto econômico nós vamos enfrentar problemas ano que vem, tá? Os problemas serão sérios do ponto de vista econômico. Quem puder se proteger, se proteja. A Argentina anunciou o nono congelamento de preços em nove anos. Só de pensar nesse tipo de solução, né? Que a gente fala, né? Uma solução idiota, mas com o PT aqui, pode ter certeza. Vai ter inflação e qual vai ser a medida do PT? Vai ser culpar o supermercado, culpar o mercado, tal como o Alberto Fernandes faz lá, e propor congelamento de preços que nunca resolveu nada e nunca vai resolver, né? E o governo Lula também não descarta uma revisão das deduções de reforma tributária, ou seja, pode ainda aumentar imposto para os brasileiros. É, meu amigo, acorda cedo amanhã, começa a trabalhar, a pagar imposto, porque você tem que pagar as burradas do Alberto Fernandes lá na Argentina. Vai sair na sua conta. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.